Vai, Vai... Não Rrr! O DJ Terrique elsewhere Aê! Quente aみたい! Vai, vai Vai, vai Vai... Vai... Oi... Vai... Vai... Ai de fica de quapis Meio te ver tem-me chai Meio de me canginas E-s-e-t-me é cabo 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 E-s-e-t-me é cabo 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 E-s-e-t-me Cavu, 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 cav Estande meia Carro 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 Estande meia Carro 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 Hahahaha Oh yes Hahahaha 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 Oh yes